Olá galera, eu sou o Lucas Gamer E hoje vai ter um vídeo de novo Eita, eu ta contando já o cronômetro Hoje vai ter um vídeo de Super Surf de novo Que estão pedindo fazer também esse record de no coin Então vamos lá, já conseguimos usar o cronômetro e bora Gente, eu to muito ruim que eu só aprendi uma burla Nem sei se eu posso chamar de burla, olha, ta aqui ó Assim ó, ai não pulou Aqui dá Aqui não vou fazer não Por causa de que eu passei Ae, acertei O bom é que vai te fazer mais long e só que os rins mais difíceis Ui Não, quase, quase, quase Bora Lembrando Se vocês quiserem que eu faça um vídeo pro Vídeo Algum outro vídeo de jogo É É Se quiser de Qualquer um Só que primeiramente me fale De que é Tipo, se é de mobile Ai Meu Deus, não sei como eu fiz isso Eu vou clipar também Mentira Ah não Peguei? Ai Agora Bora então É por causa que ai ó De pc Computador não vai dar Que não tem Ainda Vou comprar pra fazer vídeo pra vocês Ai o que? Dá pra fazer de videogame E de Celular Ai Mano Ah não Tô 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 Gente Se vocês querem tutorial de bolas Aqui sobre isso Vocês querem fazer o que eu sei Tá? Tipo Essas aqui Entendeu? Deixa eu ver Essas aqui também Só que de vez em quando eu erro Essas aqui também De vez em quando eu erro Igual eu acabei de errar Não vai errar Essa aqui também Entendeu? Ai o que? Pelo amor de Deus Alguém me ensina a fazer live Ó Eu vou deixar meu discord aqui na descrição do vídeo Tá? Ai o que? Vocês vão lá Mas antes Pede o convite E me E fala nos comentários o seu nome Tá? Pra eu aceitar Por causa que tem gente Me mandando um convite Que eu nem conheço Alguém sempre Fala aí nos comentários Que você pediu Pra aceitar Aí o que eu aceito Mas não é pra ficar me ligando Toda hora não Tá? É tipo Quando quiser gravar comigo Ou então Ou quando tipo Precisa de algum participante Tipo Quando eu tô sem participante Tipo Eu Eu chamo minha prima Ah não Peguei moedas Acabo de pôr no lago Se eu pegar nem uma moedinha Agora eu vou pegar um monte Ah Mas tá Bora passar aqui de novo Ah Que tô fácil demais Vou tentar fazer uma bolinha Acertei Ai Cali Ah Aqui eu já sei que eu vou Não foi Ai Não foi Foi Ah não Ah Vamos botar esse negócio aqui ó Que tá girando aqui ó Que tá girando aqui ó Esse negócio Gravador de tela Bora lá então É E lembrando gente Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhuma notificação Tá? Ah Aqui não vale Ah Aqui tem a tarde mais de boa Ah Eu consigo fazer uma questão De boa É Bosta Ai Consegui Não sei não Acho que é Ah Não Acho que não Eu sempre tô pulando na hora errada véi Mano Eu vou tentar Ah Pera Ah Ah Bora 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 Gente eu tô Acho que eu tô Eu tô dominando essa bolada aqui ó Então Às vezes eu erro né Às vezes né É difícil Tem que pegar time e tudo É um timezinho bem Como é que fala? Deixa eu ver como é que eu posso falar Bem chato Um time bem chato Um time bem chato Ah 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 Ó Bora lá tentar Pro lado Hum É difícil Ah não vou fazer graça Senão não consigo Bora Tô olhando pro personagem Nem tô olhando pra frente É Não vi Não vai contar esse tempo aqui ó Eu vou tirar E pronto Não tá o tempo que eu fiquei tipo Vivo Nessas duas partidas Tá Será que vocês não entendem? Ah Não percebi que eu fiz Eu fiz a burla Gente depois que me falem nos comentários Eu fiz a burla Eu não sei fazer repleta Eu não sei fazer repleta Ah Tá Ui Oxi Ah tá Que susto Eu vi um minuto fazer hoje Já Ai aqui tá de boa Ó Vem cá Pega a burla Pega essa burla Não foi Não foi Pauca aqui Começa Vambora Ui Uuuu Calma aí Depois dessa partida eu mostro Mano eu vou tentar aqui Eu consegui uma Ah Gente vocês querem que eu faço um vídeo tipo reagindo Tipo vendo umas burlas difíceis e eu tentar fazer Tentar não fazer tá Vou tentar Ah Ai o que Vocês Como eu vou deixar o discord na descrição Vou Eu vou É vocês mandem no discord Só que ó É nem eu querendo ser mal não Tá É não ficar me mandando muita mensagem no discord Tipo eu só uso mesmo Pra vídeo E pra jogar com outros youtubers Falei nisso Você sempre joga com outro youtuber Não É qualquer um não né Eu só conheço Um ou dois Só que nem tão famoso é Mas eu gosto muito dos dois Um Ó Nos dois vídeos passados No vídeo passado Acho que é Link do canal de um Do outro passado É do outro Do canal do outro Ai o que Eu acho que eu vou fazer Um vídeo Pro Pro meu canal Jogando com o do O outro lá Com o chefinho BR Ele vai gravar ele jogando E vai me mandar Não Vai me mandar As cordas dele E ele E eu vou postar Deixa eu ver Essa aqui vai ser Ah não Mano Tava acertando direto Ui Bora 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 Seguida Ah Será 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 Não vou tentar não Eu sei que eu vou morrer 10 minutos de vídeo Deu 10 minutos de vídeo Deu Hum Tó 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 Ai Nem vi o trem Hum Aqui ó Deste vídeo aqui ó Hum Calma ai Deixa eu ver se é esse mesmo Ó Esse daqui ó Gente Calma ai Ô calma ai Tira aqui Esse daqui né Aqui ó Esse daqui Ó Vou fazer aqui pra vocês É Grava mais vídeo Eu não tô vendo mais vídeo Por favor Aí Tá É só isso mesmo E Como ai Eu quero sair por aqui Legal Aí o que Quando eu não quero esses vídeos É só fazer assim Tô zoando Deixa eu apagar aqui Que vocês podem ver aqui Então Tá Era só pra mostrar isso gente Tira isso aqui Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação É isso e Falou Galera Raya 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 Tchau 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 Tchau